Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo e hoje vamos fazer um vlog meio diferente, que a Graça tá com o coronavírus meio xing-ling ali, tá resfriado? É só um resfriado mesmo e uma dor de garganta. Tá falando, até fanha ali. E vamos trocar uma ideia a respeito de algumas coisinhas aí, tanto aqui do canal, né, algumas ideias novas e falar pra vocês a respeito aí dos projetos novos também, que a Graça tá desenvolvendo aí pra esse ano, enquanto a gente vai fazer os corres do dia a dia. Estamos indo lá na Polishop, pegar o nosso forno de porfair que a gente comprou. Na verdade eles emprestaram o forno pra gente. Por dois meses quase. Enquanto o nosso não chegava, não tinha estoque dos 110, só dos 120. Então tivemos que esperar um pouquinho. Então pessoal, a Banggood já falou que voltou, né, Graça, as atividades? Sim, hoje já teve cupom normal e a gente já recebeu uma mensagem do pessoal comunicando que tá tudo ok. Tanto os envios, quanto as vendas também. Tá funcionando normalmente. E teve bastante cupons já hoje. Então, a princípio eles falaram que tá tudo ok. No outro vídeo que eu fiz falando a respeito do coronavírus, eu falei da possibilidade de faltar estoques nas lojas. É uma possibilidade real, tá? Mas o que eu andei conversando lá com o pessoal é que a maioria vai voltar ao trabalho e a produção vai ocorrer, tá? Então vamos ver como é que vai ser no decorrer dos dias aí. Gearbest, por enquanto, parada, né? Sim, volta só depois do dia 8. Isso. A princípio o AliExpress nenhuma notícia nova, então devem estar trabalhando também, fazendo os envios. Eu acredito que, pelo que eu vi, os links que eu mandei, o Ali vai depender de cada loja. Cada loja vai seguir o seu fluxo, ou seja, algumas estão enviando, outras não. Não tem como a gente falar que são muitas lojas. Então tem que estar olhando lá que a loja vai colocar informação. Exatamente. E eu recebi um e-mail aqui do Ademitad, que é uma das plataformas que a gente utiliza aí pra fazer a divulgação do AliExpress, falando de possíveis demoras e atrasos na entrega de produtos que foram adquiridos após o dia 20 de janeiro. Excepcionalmente por conta do feriado chinês e do aumento aí do período, né, do feriado, por conta do coronavírus também. Então vai ocorrer alguns delays nos envios por conta disso. E acumula, né? Todo feriado chinês acumula uma grande quantidade de envios por conta aí do número de pessoas trabalhando, que é menor. Principalmente os chineses, né? Na China tem muitas pessoas que trabalham que não são chineses e as empresas aproveitam essas pessoas exatamente pra trabalhar durante esses feriados que é tipo chinês. Então tá tudo voltando mais ou menos ao normal essa questão. E não tem perigo de vir coronavírus aí e a Grazi pegar igual ela tá aqui. Abriu o pacotinho da Banggood e já ficou... Foi isso. O negócio é psicológico. E voltando aqui pro canal, pra quem não conhece, a gente começou um canal novo, agora denomina-se Grazi e Flávio Balk, onde a gente tá com um projeto diferente de trazer vídeos aí não só voltados pra tecnologia, mas do nosso dia a dia, né, Grazi? Mostrando um pouquinho de tudo que a gente faz aí. Já tem alguns vídeos lá, inclusive tem um que tá com quase um ano já, que foi a nossa viagem do ano novo chinês do ano passado, que foi em Porto Seguro. Exatamente. O canal tem poucos inscritos aí, a gente tá 140 inscritos, até porque a gente não divulgou muito. Acho que esse é o primeiro vídeo que eu falo aí a respeito desse canal, nesse canal principal aqui, que é o canal Flávio Balk. E esse vídeo de Porto tem 1.600 mil, é um vídeo bem legal. Foram algumas experiências que a gente tá traçando aí, pra ver se vai emplacar. Na verdade, esse nicho de tecnologia é um nicho que tá um pouco saturado já. Então, pra nós brasileiros, é complicado porque, principalmente eu que tô no interior de Minas, eu sou o último a receber as coisas aqui. Por incrível que pareça, apesar da proximidade minha com São Paulo, é difícil eu conseguir as coisas. Então, quando eu trago vídeos de produtos que são lançamentos e que são mais exclusivos, vou citar exemplos pra vocês. O vídeo aí do Galaxy Active 1, Galaxy Active 2, são vídeos que fizeram muito sucesso, principalmente o Galaxy Active 2, que foi um dos primeiros que trouxeram o vídeo aí. Quem bateu, Grana? Ah, que merete, bateu. É? Olha ele. No carro de trás. Aqui em Porto de Calde é assim, você não pode parar na rua, que a galera parece que faz esforço pra bater no teu carro na hora de tracionar. Olha o outro dando ré. E aí, a galera... Tá dando ré? É, fala. Calma, Grazi. O cara tá vendo que eu tô dando certo. A Grazi é um desespero. Ah, o pessoal é sem noção. O pessoal é sem noção. Mas aqui eles gostam mesmo de bater no outro. Não foi, já bateram no nosso carro assim, dando ré, a pessoa sem olhar. E aqui o povo bate mesmo. Por isso que quando eu dirijo, eu tomo cuidado. Exatamente. E por isso que a quadra não dirige. Sim, porque eu tenho medo dessa cidade louca aqui. E vamos voltando aqui ao assunto, já que já passou esse momentinho aqui. E o correio. O correio depois, na volta. Tem que fazer postagem hoje, Mi Box. Um dos assuntos que eu vou abordar aqui nesse vlog também é sobre os produtos que a gente vende através dos grupos lá, galera. E esse canal aí, a gente tá nessa ideia, né, Grazi? De fazer vídeos diferentes, conteúdos diferentes. Só que se começar um canal do zero é muito complicado no YouTube hoje em dia. Principalmente porque pra você começar a monetizar, você tem que ter mil inscritos, tantas horas de visualização. Então é complexo. E você tem que produzir conteúdos que se encaixem aí na plataforma. A plataforma do YouTube é bem grata, pra falar a verdade. Não é simples você criar conteúdo e fazer sucesso na plataforma, né? Às vezes a gente vê canais aí crescendo, fazendo sucesso, a gente acha, putz, é fácil, é só fazer um negocinho aí, qualquer besteirinha que você tá fazendo sucesso no YouTube. Não é assim. Não se enganem. Realmente é uma plataforma muito difícil. Leva muita dedicação. Pra gente chegar onde a gente chegou aqui hoje no canal, com 50 mil inscritos, foi muito trabalho, né, Grácia? Foi. Três anos vai fazer já em março. Três anos de trabalho. E mesmo assim a gente não alcançou os patamares que a gente queria alcançar. Mas graças a Deus funcionou muito bem e trouxe grandes resultados aqui pra nós. Agora a gente vai entrar numa parte que tá meio escura. Espero que grave bem. E a gente vai evoluindo. Só que a gente quer mudar um pouquinho aí esse lixo, né? Sair um pouquinho só da tecnologia, porque fica bastante limitado. A gente quer trazer conteúdo, o pessoal gosta de saber o que a gente tá fazendo dia a dia. Tanto é que a gente tem o Instagram lá, eu tenho o Instagram. E o pessoal tá sempre acompanhando os stories, sempre interagindo. E esse é um vlog experimental também. Então eu quero que quem assistiu até aqui, pelo menos, deixe aí na descrição o que vocês acham de eu inserir conteúdos diferenciados aqui nesse canal. Porque ainda estamos decidindo se eu vou manter esse canal especificamente aqui pra tecnologia, se eu vou trazer outros conteúdos, vlogs, viagens. Eu vou pra Dubai agora, na próxima semana. Vou trazer conteúdo exclusivo pro canal, obviamente. Quero ir na loja da Xiaomi, quero passar no Dante Free, quero mostrar preço, fazer um monte de conteúdo legal aqui pra vocês. Mas eu quero saber se vocês aceitam bem eu trazer outros conteúdos, né? Conteúdos que vão ser gravados eu e a Grazi. Não só eu, o pessoal gosta bastante. O vídeo aí do Xiaomi fez, né, Grazi? Fez sucesso. E o pessoal sempre pede participação da Grazi. É que realmente é corrido pra Grazi participar aqui nos vídeos. Na verdade, a maioria das pessoas que me conhecem estão nos grupos. Hoje a gente tem 20 grupos. Exatamente. Então, nesses grupos sou eu que tomo conta, que mando os pontos, que respondo o pessoal. Meu PV também é sempre lotado. Algumas pessoas já me chamam até no Instagram pra conversar, pra tirar dúvida. Mas eu não apareço tanto aqui no canal, mas eu sempre tô por trás de tudo que o Flávio tá fazendo, ajudando ele. A Grazi é responsável pelos grupos. Eu não participo muito dos grupos, realmente, porque pra mim não tem tempo. Se eu responder todo mundo nos grupos, eu não consigo responder nas outras redes. Eu respondo alguns comentários no YouTube, não tanto igual eu já respondi há um tempo atrás. Mas, assim, o meu Instagram, ele é muito movimentado. Eu tenho mensagens direto, tá? Principalmente de dúvidas e o pessoal interagindo. Então tem que dar uma atenção especial lá, porque o Instagram é um contato mais direto. E o meu privado fica sempre aberto, né, no WhatsApp. Então sempre o pessoal entra no grupo, tem acesso ao meu número e pode vir falar no privado comigo, no PV comigo, que eu vou estar respondendo. Isso no Telegram também. No Telegram também. Então o volume de mensagens diárias que eu recebo é muito grande. Então fica difícil eu interagir no grupo, fazer os conteúdos que eu tenho que fazer. Tudo ao mesmo tempo, é muita coisa. Por isso que a Grazi é quem toma conta dos grupos, responde todo mundo com maestria. Ó, puxamos certinho aqui. Mas é realmente bom, ela responde o pessoal tudo, tira as dúvidas, manda os cupons. O que eu não sei, eu pergunto pra ele, ele me fala e eu respondo. Ó, então ó, aqui é bastidores, tem coisa que a Grazi responde lá que ela não sabe. Mas ela aprende, né? Ela pergunta pra mim, aprende e depois já toca o barco aí sozinha. E outra coisa que eu tenho feito bastante é vender alguns produtos, tá? Eu anuncio bastante no Instagram e nos grupos também. Eu vendo smartphone, produtos da Xiaomi principalmente. Então se você quer produtos baratos, eu garanto pra você que o meu preço é o melhor. De qualquer outra loja online que vende pro Instagram e tudo mais, o meu preço é um dos melhores. E a gente sempre tá fazendo promoção também. São produtos pronta entrega, lacrado. Então se vocês tiverem interesse já, merchan aqui, né? Vocês entrem no grupo porque lá vocês vão ficar a par de todas essas novidades. E dos vídeos que a gente lança diariamente aqui. Diariamente não, que é bem pesado, né? Mas semanalmente no canal. Tem bastante conteúdo aí por vir. Voltando um pouquinho aqui a ideia do novo canal, dos projetos. O que que eu quero trazer de conteúdo pra vocês, ó. Ela tava parada aí, desligou. Normal, viu, galera? Eu quero fazer vídeos. A gente fez um vídeo, né? Um vlog mostrando a nossa casa nova. Então tem muito conteúdo da casa que a gente quer divulgar. Quer produzir porque a gente identificou que é um nicho com deficiência no YouTube, né? Que não tem muitos conteúdos produzidos com qualidades. E realmente informativo, né, Graça? Sim, ó. Máquina de lavar, ar-condicionado. Cooktop, geladeira, eletrodomésticos em si. A parte de organização. A parte, o que eu uso pra limpar isso. O que eu posso limpar isso. Essa semana, inclusive, uma pessoa me perguntou como que ela podia limpar a câmera do celular dela. Ou seja, se você tem dúvida de como limpar seu celular, quem dirá como limpar seu cooktop, né? Bastante coisa aí que é meio que deficiente. Ou que até tem conteúdos. Mas são conteúdos aleatórios. Porque às vezes a pessoa fez um videozinho lá, postou e só tem esse conteúdo. Não é um canal, não é nada. Isso. De planejados, a gente pesquisou bastante. Não tinha informação. Jardim de inverno, que é algo que a gente quer fazer, não tem informação. Tem muita coisa que não tem. Quando tem, é ruim. A gente identifica como ruim. Ou seja, um video mal gravado, uma imagem escura, uma imagem ruim, diferente do que vocês estão acostumados aqui no canal. Que a maioria dos videos que o Flávio grava são todos com qualidade. Todos gravados em 4K, pessoal. Esse especificamente é um vlog, eu tô com a GoPro colada no vidro do carro, né? Então, eu particularmente não sei se a imagem tá boa. Até um teste aí com a GoPro Hero 8, tá? O áudio é direto dela e a gravação também. Hoje não tá um dia muito bonito. Tá chovendo no momento. Tá começando a chover. Mas é bom pra vocês já verem como é que se sai a GoPro Hero 8. Que eu tenho expectativa que seja muito boa. E vai ser minha principal câmera na viagem que eu vou fazer agora pra Dubai. A viagem é dia 10. Vou sair daqui de madrugada. E vou fazer vlogs. Eu ainda não sei se eu vou postar no canal principal, no canal secundário, todos os vlogs. Eu tô decidindo. Tá difícil tomar essa decisão. Porque a gente pode ir do céu ao inferno se a gente fazer. Ou melhor, se a gente der um passo errado, né? Realmente é o que eu falei um pouquinho agora no começo do vlog. O YouTube é bem grato pra criadores de conteúdo. Às vezes ele enaltece muito um conteúdo. E simplesmente afunda outro conteúdo. Assim, da noite pro dia. Então, por exemplo, dezembro foi meu recorde de visualização no canal. Bombou. E eu não postava vídeo. Porque tava uma correria da mudança. Comecei a fazer 3 vídeos por semana. Postar regularmente. Vídeos legais, vídeos bons aqui. O que o YouTube fez? Acabou com as minhas visualizações. Parecia que eu não tava fazendo vídeo. Em vez dele melhorar, ele piorou o canal. Então, eu diminuí novamente pra duas postagens por semana. O que o YouTube fez? Foi lá e voltou a trazer visualizações pro meu canal. Por isso que eu quero sair um pouco do mesmo setor. Do mesmo nicho. Trazer conteúdo diferente aqui pra vocês. E ver se a gente entra no engajamento aí. Pra crescer o canal. Minha meta é chegar a 100 mil inscritos esse ano. Eu quero aquela plaquinha. Por todos nós, né? Por mim. Pela Grazi. E por vocês que participam aqui. Do canal também. Porque aquela plaquinha. É um marco muito importante pra quem tá criando conteúdo. A plaquinha de 100 mil inscritos. A gente já tem até lugar pra colocar ela. Tá tudo no esquema. Então, me ajudem. Até com a Ed. Me ajudem aí. Porque a meta é ousada. É difícil. Bom, pra não estender muito o vlog aqui. Eu espero que vocês tenham gostado desse bate-papo. Vou trazer mais conteúdo aí nesse formato. Eu faço muito... Saio no dia a dia muito com o carro. Às vezes é até interessante. É até mais fácil gravar aqui no carro. Porque é um momento que eu tô mais relaxado. Tô mais tranquilo. Tô indo em algum lugar. Como é o caso aqui. Eu vou todo dia fazer postagem nos Correios. Praticamente. Então, dá pra gente trocar uma ideia. E bater um papo aqui num vlog um pouco mais descontraído. Espero que vocês tenham gostado. Caso tenha ficado com alguma dúvida. Deixa aí seu comentário. Não se esquece de curtir. Compartilhar esse vídeo. Ou melhor. Esse vlog. E aqui na descrição, né Grazi? Tem todos os links dos grupos? Sim. Entrem lá. E qualquer dúvida. É só me marcar. Isso. WhatsApp, Telegram. Tem grupo só de cupons também. Tem grupo que tem bate-papo. Participa lá. E tem todos os links aqui da descrição. Que são links que ajudam a gente a trazer mais conteúdo. Link de lojas parceiras. Nosso blog. Tem o nosso Instagram. Entra lá. Segue a gente. Participa. Que isso valoriza demais o nosso trabalho. E ajuda bastante. Vamos ficando por aqui? Até o próximo vídeo. Valeu, galera. Tchau.